E de São Paulo, nós vamos agora para o Palácio do Planalto conversar com o repórter Pablo Mundim sobre o setor agropecuário, que é um dos mais dinâmicos da economia brasileira. O ministro da Agricultura conversou com jornalistas e antecipou algumas ações, não é isso mesmo, Pablo? Boa noite para você. É isso mesmo, Roberto. Boa noite a você. Boa noite a você que nos assiste. A pedido do presidente Lula, uma missão empresarial coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária vai buscar novos negócios na África. Segundo o ministro Carlos Fávaro, o objetivo é ampliar a relação comercial com o continente, principalmente após a visita do presidente Lula ao Egito e à Etiópia neste mês, quando participou da Cúpula da União Africana, bloco com 55 países membros. Vamos ouvi-lo. Eu vim passar uma pauta alguns dias que estava para falar com o presidente. Ele me ligou na sexta-feira também, me falando do resultado da visita dele à comunidade africana e das oportunidades. Me perguntou das aberturas de mercado e me pediu para vir hoje aqui, então, para a gente fazer um plano em várias ações. Falamos, então, de uma missão, para mim, estruturar uma missão à comunidade africana. Lembrando, por exemplo, o Brasil já teve uma relação comercial com a Nigéria, que são mais de 200 milhões de pessoas. Há 10 ou 15 anos atrás, cada hora de 10 bilhões de dólares por ano, hoje está em 1,7. E o presidente acha que é uma grande oportunidade. O ministro da Agricultura também destacou que o Brasil apresentou o maior plano safra da história e recorde na abertura de novos mercados. Em reunião com o presidente Lula, aqui no Planalto, o ministro definiu detalhes sobre o plano de emergência ao setor que sofre com problemas devido a fenômenos climáticos. Fávaro disse que a medida deverá ser lançada em março, em parceria com o Ministério da Fazenda. Acompanhe. Hoje, nós estamos com a safra brasileira de verão praticamente 40% colhida. A ideia é, antes do final da colheta, para aqueles que tiveram problemas climáticos, problemas de falta de renda, aqueles setores tenham já, então, medidas anunciadas. Está sendo estruturado com a equipe da Fazenda, o Ferdinand Haddad, o BNDES também, com o Mercadão, estão estruturando. Nós estamos fazendo conta, validado agora pelo presidente. A ideia é, antes do final da colheta, as medidas sejam anunciadas. O BNDES também. Mês de março. Mês de março a gente deve anunciar.